Vizinha! Oi! Você vem aqui agora? Vem com o menino! O que ele vê? Ele vai me conhecer lá! Você está vindo com ele? Eu não sei! Não, ele viu! De volta? Certo! Ah, gente! Que ele é grande, vizinha! Vinte e cinco! Vinte e cinco pontos! Cara, ele não vem nessa dessa! Ah, vou pôr na costa! Ai, 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 ai! Que ele é outro ali? Três vinhentos! Que ele é outro ali? Que ele é peruca, tem que ver, mas está caceteado! Vinte e cinco! Vinte e cinco! Ai, meu irmão! Três e quinhentos! Que, Raul, trabalha? Doze quinhentos! Ai, meu irmão! Que ele não afineu? Por favor! Porque ele é uma mãe dezoito! Dezoito pontos! Do camelo! Do camelo! Do internet! Sim! Eu humano! Um humano! Sim! Gostam de um esforço e pequeno final, mas... Eu não cheio, né? Gostam de um esforço e pequeno final, mas... Com o final do camelo, não é a caralha com a mamãe! Que eu mãe! O que é isso? Quem é que é o que é isso? Está ali dentro? Está puxando. Quer ver o cabelo? Pô, é tudo que esse cabelo é ilívio. Com cabeça. Você quer que tu guarde a cabeça? Olha, já me perdi quanto? Naquele dia não me perdi quanto vai? O que você é o cabelo? Não, eu não vi. Mas eu tenho o cabelo. Eu vou pegar tudo na saco da outra pela casa. O homem tem a fone, eu tenho a razão do teu cu me mando. Se ele tem 200 cabelos, eu trouxe que eu vou atirar no meio. Ih, eu vou mandar cabelo, eu vou matar o cu. Algo com cabeça, mano. São os cabelos. Se você me manda, o que é esse cabelo? Eu não posso comprar. Que luto mais comprido, vizinho. Ai, que legal. Que liga pro cabelo do mês de Brasília. Pô, apesar do mês de Brasília, eu acho que é o nosso que tá pra ali, ó. Tá lá no meio, vizinho. Tá lá no meio? Você é um vidulão, né? É aquele lugar, né? Que liga pro cabelo com a primeira máscara. Amiga. Nossa, se pôs aqui agora. Nossa mãe, esse morro também é pra sempre sustentar um dia, que você já passou um tempo de punição. Juntos cabelo, 25 conto. Pandoora, 8. Ficou a tia com o coca. Jantar ali de 2 conto por livre. Dizê, é o anúncio. Tá tempo? Temo? Cusê, cusê, cusê. Cusê, cusê. Cusê, cusê. Cusê, cusê. Cusê, não tem pra vir. Mas a moça tá reclama, não dá pra passar por. Cusê, não tem pra pegar uma mola. Eu vou te dar pra pegar uma mola. Eu vou te dar pra pegar um monte de fôr. Você se quer o Guilherme, vou te preparar um monte de vaca. São Targo? Cusê, dá pra pegar um monte de fôr. Fúr, miletão, vulga, cabras, tudo, só porra. Onde vai? Tem uma cara? Como cê vai o boi? Cusê, cusê. Vim aqui atrás de mercado. Cusê? Cusê, cusê. Ficou sem laxão, cusê. Vim aqui atrás de mercado, vim aqui atrás de mercado. Vim aqui atrás de mercado, vim aqui nena de mercado para ti, que você não me acasou. Que raquivão? Oranço que chão. Vixe, aquele boi com bananeite vizinha. Escala de bananas. Menina, suas bananas na ca? É, agora ela está caro, mãe, que ele é o meu filho, as copas vão mandar ela para vocês. Vizinha, eu nem vou que me envia a sua vizinha para mim, que luxo, que eu tenho que ir embora. Claro! Um monte, que ele foi de 20 por 30, 40, quanto? Para dar uma atua do mundo aqui na pescoça. Ela tem que ver, 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 ela tem que ver. Ela tem que ver, ela tem que ver, ela tem que ver. Ela tem que ver, ela tem que ver, ela tem que ver. Não sei, não sei. Eu não vou ter o filho ou ela tem que ver. Ela está em fracasso, para o pai a este me linhão, ela está em fracasso. Não, eu vou chamar, minha mãe, porque ela não tem ninguém, que pai não tem ninguém, eu não vou ter no governo. Que sim? Queria sair do aqui do caminho. Dime, eu ir a trabalho, eu a minha. Ela só puxar de cá para nós, por você que vinte aconestes, é que não vai a pagar? Esta galera manda a chandala de 65, dentro de sua luz. Mas vamos lá, a polícia vai confiar, a polícia? Não, vai ficar com o sono, vai ficar natural. Fiquei alguma coisa? Ah, não sei. Se não pôs as pernas para ela, não vai ficar com os caras. Um carasso de conto. Por que não tem o que? O carasso de má de boca! Ainda com ela. Você está com as pernas. Você está com as pernas. Você está com as pernas. Você está com o pé. Você está com a primeira forma. Você está com as pernas, você está com as pernas. E como que você galeia? Eu estou com a galeia. Você não gosta de galeia? Sim.